É isso mesmo, nós encontramos numa rua Finalmente chegou a hora de acafó Comi a bomba grudenta de creme soda da destruição Que merda, hein? Cante-se, fique longe de Veneno Fale pra quem estiver aí e ir embora Só me dá aqui, meu Pois não Mas o que significa? Tire esse púfó daqui Clante-se, eu já disse E não quero mais púfós Quê? Clante-se, faça-os parar Quero todos Uma merda Vá merda, porra Sigam esse lindo detonador Vá merda Vá Mas o que é isso? O que é isso? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Se fudeu Valha, filho da puta Eu não sou nem um babaca, não Puta que pariu, passei Tire esse púfó daqui Tire esse púfó daqui Tire esse púfó daqui Tire esse púfó daqui Tire esse púfó daqui